Eu tenho orgulho muito grande da minha caminhada aqui no clube. Agradeço a todo mundo que me ajudou. Fui muito feliz aqui. Aprendi muito na vida. O esporte ajuda a gente a aprender. E esse título é uma história linda, né? Que ninguém podia imaginar que fosse bater campeão. E o Bernardo bateu. Guardo aqui com carinho enorme. É o título mais importante, né? Mesmo que foi esse, a Copa do Brasil. Depois fui campeão carioca também. Como técnico, mas esse está aqui.